um update na fursuit é que eu já coloquei a fita em tudinho como vocês viram no vídeo anterior eu acho né que no anterior já estava com um pouquinho de fita já cortei uns pedacinhos de pelo uma dica para os moldes é para você fazer cortes pequenininhos nele sabe nessas áreas maiores para dar certinho o tamanho para quando você for cortar o espaço que eu deixei para costura não é grande 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 porque eu vou costurar a cabeça inteira na mão mas vou costurar na máquina deixa um espaço maior do que mais ou menos isso e ainda vou deixar mais espacinho quando eu colocar ali e cortar então eu também arranjei uma mesa de plástico uma cadeira aqui e bora como vocês podem ver realmente faz uma diferença sabe colocar um pouquinho mais de espuma aqui sei lá eu sinto que ele ele fica mais com a bochechinha de cima um pouquinho mais maior então ele parece que o sorriso dele é mais forte a expressão mas é assim que está ficando nosso fofinho o luke arwolf é acontece que a outra língua que vocês acabaram de ver não deu certo eu costurei forte demais e ela acabou ficando cheia de rugas então eu fiz essa maior e uma costura menos agressiva e também a língua não é algo que você vai mover toda hora então a costura não precisa ser ultra super super mega forte que nem eu faço na cabeça e logo vocês vão explicar como a cabeça está no momento e vou virar a língua depois se você virar a língua é opção sua encher ela ou você não enche só fecha aqui bota um velcro bota velcro na boca e está ótimo aliás fora de assunto mas agora esse aqui meu primeiro disco de vinil quem é meu primeiro disco de vinil estou feliz por ter meu primeiro disco de vinil era para ter uma logo bem aqui e lp ó dá pra ver um pouquinho mas meio que é tão velho esse disco que saiu eu sei que originalmente saiu em 77 mas geralmente a versão brasileira sai mais tarde então de qualquer jeito é velho é disco duplo é muito legal e aqui bichinho loki arbolfe essa que é a linguinha de antes não sei se ele realmente não ficou boa e essa é a língua agora tá bem melhor maior melhor tudo tem um velcro preto que não aparece demais dá pra ver onde é por causa da cola mas aí é só você colocar e tá aí o bonitinho mas como vocês viram a cabeça tá quase pronta já tudo foi costurado a mão vocês viram acho que a última vez que eu mostrei a cabeça foi na etapa que eu tava cortando molde mas tudo literalmente tudo você tem que fazer é pegar aquilo cortar cortar o pelo cortar tudo tudo e depois quando você for colar o pelo eu colo só as bordas tipo se vem aqui dá pra puxar tá vendo porque se você colocar tipo cola em tudo tudo em todos todo lugar da fursuit o negócio fica pesado demais fica horrível você lembra do mike zinho aqui então ele tem uma tonelada de peso porque eu usei cola demais nele aqui os olhinhos eles seguem e isso aqui é a EVA que eu faço um acabamento as sobrancelhas dele são costuradas estão feitas de feltro a única parte de feltro dele o pocinho é feito de veludo cristal ele é feito em duas partes né uma parte assim outra parte assim aí você vira ela de costura junto e cola os dentinhos são feitos de biscuit vou ver se eu consigo ainda reforçar porque é muito comum os dentes quebrarem a fursuit sabe não quebrar simplesmente sair sabe olha ele vai precisar de lábios ainda até que é a linguinha que vocês viram que eu acabei de fazer eu pessoalmente prefiro não encher as línguas mas nem a gente que faz é realmente escolha pessoal aí você vira opa é ele não fica em pé sozinho porque atrás lá é vazio porque eu acho que fica melhor quando tem nada atrás fica mais bonitinho e quando você põe atrás fica bem redondo sabe não fica um cilindro tá aqui eu vou costurar vou ainda vou cortar e costurar o pescoço aqui tá também também que tá tudo solto aqui porque é pra costurar o pescoço vou ver se eu filmo ou quando eu for fazer o pescoço não é um processo muito difícil ainda mais esse o do lookzinho aqui é bem simples as orelhas eu fiz separadamente da cabeça mas é só você tipo ter bastante cuidado quando você for colar que realmente nem parece que tá que você fez separadamente sabe recomendo você cortar um pouquinho maior do que precisa porque aí você dobra e não aparece uma pontinha feia da onde você cortou o pelo aparece como se nunca foi cortado tipo vocês também é uma ponta feia pelo menos eu não tô vendo então é você vai colando e dobrando as pontinhas dá pra eu colocar a língua do lado opa é colocar ele aqui na perna melhor essa língua não é de algum material aqui por hoje é mas é assim que o look arwolf tá ficando eu acho que ele é uma fursuit muito fofinha mas é espero que vocês tenham aprendido algo não se preocupe porque eu vou agora eu pretendo filmar a maioria das fursuits que eu fizer pra tipo sei lá eu acho legal ter vários e vários vídeos mesmo que seja fazendo a mesma coisa ver várias vezes em várias espécies diferentes em várias fursuits diferentes te faz aprender tudo certinho e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto